E tem que ser mortos honoráveis, se tu matar um cara que foi preso é um ponto. Cavador de recompensas. Ganhado por prender e matar 5 criminosos que estão na autoridade seguinte. Um gato a 5 estrelas, todo mundo tá caçando nele que vai lá e mata ele. Eu aprendi, eu aprendi 3 criminosos, 9 e 5 estrelas. Era um cara louco. Tipo, ah, mas por que te bombar? Não. Entendeu ou não? Um ritual rigoroso. Ganhado por gastar 5 horas em prestígio e 5. Quando tu fica a 5 estrelas, por causa de que 8 minutos. Um atalho. Patrulha. Ganhado por exterminar 1 minuto.